O conceito de mesa é muito interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando estamos à mesa, geralmente, estamos todos no mesmo nível. Olhamos um nos olhos dos outros, comemos a mesma comida. É claro que eu estou falando de um conceito de mesa, por exemplo, na casa de família. Se você tem família grande, principalmente aquelas famílias italianas, você vai entender o que eu estou dizendo. Aquela mesa farta, com comida, os filhos, os parentes, todos ali. Quando pensamos nesse tipo de mesa, e é isso que é interessante, ali somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível. Comemos a mesma comida, desfrutamos da presença de pessoas que nós prezamos, que amamos. Geralmente, é isso que acontece. Claro que existem outros tipos de mesa, mas não é o caso aqui. A ideia aqui é nós falarmos do cristianismo. Falarmos do conceito que foi implantado por Cristo, por Deus, através de Moisés. Primeiramente, na primeira Páscoa, qual nós vamos conhecer ali em Êxodo capítulo 12. Onde a ordem da primeira Páscoa era comer a carne daquele animal que havia sido sacrificado, cujo sangue agora livraria aquelas pessoas do destruidor, do juízo do próprio Deus que passaria pelo Egito. Então, aquelas pessoas foram convidadas a comer a primeira Páscoa dessa forma, em casa, em família. Se você estivesse sozinho na sua casa ou tivesse uma família bem pequenininha, você era convidado para a casa do próximo e ali você poderia desfrutar daquele animal que havia sido morto. E a ordem era coulmão, depressa, mas o importante para nós nesse vídeo era a comunhão que era estabelecida nesse momento. Ou seja, estamos todos no mesmo nível. Estamos todos carentes dessa proteção que vai vir por parte de Deus. Pintamos os umbrais da porta com esse sangue e agora estamos comendo a mesma comida, desfrutando da mesma graça que foi derramada por nós. A primeira Páscoa que agora para os cristãos transforma-se em ceia. Através dessa transformação, dessa descontinuidade da Páscoa e continuidade da ceia do Senhor, é onde nós como cristãos, como família, nos assentamos à mesa para comer do corpo de Cristo. E desfrutar da graça, da proteção do sangue dele, que nos dá morte, do pecado, do juízo, que nos livra da ira de Deus, que nos reconcilia com o Pai. Somos todos, como cristãos, convidados para essa mesa, onde somos todos iguais. Fala pessoal, Davi Fico aqui. Seja muito, mas muito bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um Vídeo Devocional. Nós estamos todos os dias aqui nessa jornada de estudo da Palavra de Deus, de comunhão. Estamos todos sentados na mesa, onde todos somos iguais perante Deus, somos todos iguais. Estamos todos desfrutando da graça, do amor dele, da justiça dele, o sangue dele que foi derramado por nós. Então, nós estamos todos os dias aqui desfrutando dessa porção diária da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos utilizando a nossa Bíblia 365, lembrando que ela é apenas um guia para que a gente vá no texto naquele dia. Ela sempre vai nos dar quatro textos, um Salmo, um Provérbios, um livro do Novo Testamento e um livro dos Escritos do Antigo Testamento. Então, eu quero te convidar para o nosso Devocional de hoje, que é Lucas 22, 14 a 34. Antes disso, eu peço a gentileza que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compre. Então, em Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao 34, agora nós temos Cristo assentado à mesa com os discípulos. Estou só abrindo aqui, pessoal. Temos agora Cristo assentado à mesa com os discípulos e ele está desfrutando da ceia, ou seja, da Páscoa, da última Páscoa que ele vai desfrutar com os seus discípulos ou agora com aqueles a quem ele considera uma família. Lembra-se que Cristo disse que todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, todos eles são minhas mães e irmãos. Então, ou seja, todos nós que estamos realizando a vontade de Deus, que estamos assentados nessa grande mesa que deveria ser o cristianismo, todos nos tornamos partes da família de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho e nós somos os seus irmãos mais novos, que estão desfrutando da glória, do sacrifício que ele fez na cruz. Estamos todos desfrutando dessa mesa. Esse é o sentido da ceia. Nós nos assentamos e comemos da carne dele, experimentamos do corpo dele que foi rasgado por nós, foi moído por nós e desfrutamos da bênção que é o sangue dele que foi vertido por nós na cruz, esse sangue que nos protege de todo o mal, de todo o pecado e que nos reconcilia com Deus. E ele vai depois explicar isso no versículo 29 e 30, que essa seria a última ceia dele com a sua família, porém, ele desfrutaria de uma nova ceia no reino de Deus, com todos nós, com os discípulos dele, conosco, que espero que sejemos todos discípulos dele. Se você não é, não existe nenhum truque mágico para que você seja, apenas entregue a sua vida para o Senhor, aí mesmo onde você está, na sua casa, entregue sua vida para ele e comece a segui-lo. Deixe tudo que você tem e comece a segui-lo. e você se tornará um discípulo de Cristo. Você vai ser lavado pelo sangue dele e ele vai cuidar de você a partir disso. E ele vai explicar que essa próxima ceia, ele vai estar conosco na eternidade, no reino de Deus. Ele vai discorrer a respeito disso melhor depois lá em... Ele vai discorrer melhor a respeito disso para João na revelação do Apocalipse, onde ele vai revelar a João as grandes bodas do Cordeiro, onde nós seremos a sua noiva e ele será o nosso esposo. Nos assentaremos e participaremos com ele dessa grande festa. Comeremos essa grande ceia que será na eternidade. E a ideia do porquê eu estou trazendo essa visão da mesa é porque essa ideia é aquilo que precisava ser o evangelho, a mensagem de Cristo. É a ideia daquilo que precisava ser o consenso que ele deixou de igreja. Ou seja, não algo no sentido hierárquico, uma organização hierárquica onde você tem aqueles que mandam e aqueles que obedecem, mas sim uma grande assembleia ou uma grande mesa onde todos nós nos assentamos de iguais para iguais para experimentar essa graça que nos foi dispensada. Essa é a ideia que Cristo deixou para o conceito de igreja. A igreja deveria ser isso. O local onde nós somos amados, onde somos considerados todos irmãos. Por quê? Porque todos estamos a nível de igualdade perante ao Senhor. Nenhum de nós deveria ser maior do que o outro ou considerado maior do que o outro pelo motivo que nós vamos ver agora nos versículos 24 ao 26. Olha só que interessante. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Note aqui a natureza humana dos discípulos, que é a mesma natureza que existe em nós. Gente, por causa da nossa natureza caída, nós transferimos a ordem que Deus nos deu de dominar sobre as coisas, sobre a estrutura da natureza que Ele criou. Nós temos a tendência, devido à natureza caída, de querer dominar sobre as pessoas. Marido quer dominar sobre a mulher, esposa quer dominar sobre o seu esposo. O homem quer dominar sobre o seu semelhante. E aqui, com os discípulos, não está sendo diferente. Eles estão preocupados com quem será o maior entre eles. E Cristo vai dizer, entre vocês, não será dessa forma. Vamos continuar vendo? Jesus lhes disse, Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Ou em algumas versões, Ele vai dizer assim, Entre vocês, porém, não será desse modo. Que o maior, o maior entre vocês, ocupe a posição inferior. E o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. E aí, algumas versões. Se não me falha a memória, em Marcos, que é o livro do servo, retrata Jesus como servo. Ele vai dizer assim, Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E aqui está a natureza, a estrutura pela qual Ele deixou a igreja. A igreja é uma grande assembleia, a assembleia dos santos. O termo eclésia, que quer dizer assembleia, tem a ideia de um homem que sai, que deixa seus afazeres, que sai da sua casa e reúne-se com o povo para discutir os assuntos do reino de Deus. Esse é o sentido de eclésia, esse é o sentido de igreja. Uma grande mesa, onde todos nós somos iguais, e onde todos nós estamos lembrando, trazendo a memória. Por isso que Ele disse, fazer isso em memória de mim. Estamos fazendo isso em memória, deveríamos estar fazendo isso em memória de Cristo. Porém, o que muitas vezes nós vemos hoje, é o ser humano, o cristão, dominando sobre o outro cristão. E essa, com certeza, não foi a ordem que o Senhor deixou para nós. Ele próprio deixou a mesa, e é isso que Ele está dizendo aqui, Ele deixou a mesa, Ele estava na mesa com os discípulos. Ele deixa a mesa, e agora Ele vai terminar o serviço que Ele havia iniciado. Serviu a nós como o cordeiro que nós comemos, e o sangue que nos protege do destruidor. e deixou para nós a seguinte lição, Filipenses 2, de 5 a 8. Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, Ele não fez questão de ser como Deus. Antes, Ele esvaziou-se de si mesmo, e Ele tomou a forma de servo, de escravo, humilhou-se, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus nos abençoe que essa verdade, ela cada dia a mais seja consolidada dentro das nossas vidas, e que as nossas igrejas, ao invés de se tornarem estruturas hierárquicas, possam se transformar numa grande mesa, aonde nós possamos desfrutar da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós juntos, porque somos todos iguais. Até a próxima!